Na ilha de Suomenlin, próximo da capital finlandesa Helsinki, existe uma prisão aberta onde foi implementado um sistema de transição gradual para a liberdade. O governo finlandês afirma que se trata de uma razão para o país ter a população prisional mais baixa na Europa, 103 por cada 100 mil habitantes. A média europeia situa-se nos 318. Marco está a cumprir a sua quarta sentença com uma duração de 4 anos. Ele quer tornar-se treinador pessoal. Marco segue um plano individual para tratar a dependência de drogas e acelerar a sua reinserção. É totalmente diferente de uma prisão fechada onde não se faz nada se não esperar por o fim da sentença. Numa prisão aberta podemos fazer muitas coisas. Eu trabalho e estudo todos os dias. 30% dos prisioneiros finlandeses servem as suas sentenças em prisões abertas. Alguns veem este modelo como uma forma de evitar o excesso populacional e a radicalização dos detidos. Para o governo, contudo, os números falam por si. Um dia, numa prisão fechada, custa 213 euros por prisioneiro. Numa prisão aberta, este valor desce para 149. É mais barato porque temos menos funcionários nas prisões abertas. Os prisioneiros são ativos. São eles que tratam das limpezas, da cozinha, etc. Por isso não precisamos de muitos funcionários. Cada prisioneiro está sujeito a supervisão eletrónica. Só trabalham aqui cinco guardas de cada vez. Alternativas às prisões fechadas é um dos tópicos abordados esta quinta e sexta-feiras num encontro de ministros europeus da Justiça que vai discutir qualidade e independência dos sistemas de justiça nos Estados-membros da União Europeia.